E aí galera, beleza? Então, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês quais são os principais comandos que você pode utilizar aí no seu servidor de World of Warcraft. Pra isso eu vou estar utilizando como exemplo aqui um servidor baseado no código fonte da Trinity Core na versão 3.3.5A do jogo. Se você estiver usando uma outra versão, 99% do que eu vou falar aqui vai servir pra você. O que pode mudar é o seguinte, ah, você está jogando na versão Battle of Azeroth. Aí lá tem um comando que na versão 3.3.5A não tem, que é uma coisa muito lógica de acontecer. E se você estiver usando, se o servidor for baseado em outro código fonte, por exemplo, mangos, pode ser que os comandos mudem um pouquinho. Mas a maior parte deles será igual, a maior parte dos comandos lá será igual aos daqui. Então vamos lá. Primeira coisa, como você consegue saber quais são os comandos? Existem três formas. A primeira, olhando no banco de dados, no banco de dados aqui é o Word. Tem uma tabela chamada comando. E aqui, ó, tá aqui, ó, os comandos. Tá aqui, ó. Account create. Aqui tem o nome do comando. Tem a ideia da permissão. Isso aqui é no sistema RBAC. Se for no sistema antigo, vai ter o nível de M necessário pra poder usar esse comando. Em outro vídeo eu explico o sistema RBAC. E o sistema antigo. E aqui, ó, uma descriçãozinha, ó lá, sintaxe. Sintaxe, ou seja, como que você vai usar o comando. Lá, põe o account create, a conta e a senha. Aí a descriçãozinha embaixo, cria uma conta e define uma senha pra ela. Beleza, esse aqui é um jeito. Qual que é o segundo jeito? O segundo jeito é você ir no jogo, numa conta que tenha o privilégio, a permissão de usar o comando .comments. Aí vai te dar uma lista dos comandos que tem disponíveis pra sua conta. Só que isso aqui, talvez, não mostre todos os comandos. Porque pode ser que a sua conta não esteja, não tenha permissão para utilizar todos os comandos. E a outra forma é como? Pesquisando na internet. No site da Trinity Core, ó, na wiki. Você vem Trinity Core wiki, papapá. Aí vai ter aqui, ó, gmcomments. Eu vou deixar esse link pra vocês aqui. Então aqui, ó, uma... Que muda, que muda, ó. Ó, comando gm na versão 6.x pra cima. Tudo que é relativo à conta, aqui a gente usa o .account. Account create, account delete, account lock, e tudo mais. No 6.x ou pra cima, é .benetaccount, benetaccount, papapá, e por aí vai. A diferença é basicamente essa. Então, vou deixar essa porra aqui. Eu separei aqui uma lista. Eu fui listando esses comandos todos aqui. E separei uma lista dos comandos que eu mais usei na porra da minha vida. Então tá, o primeiro é o account. Quando digita .account, você pode usar a abreviação .acc. Vai te dar uma informação sobre a sua conta. A minha conta é nível 3. Não coloquei e-mail nela. Então tá, não coloquei e-mail. Mas o que interessa é .account, tem um account create, você vai criar uma conta. Aqui é o que a gente falou, põe no account create. Aí você coloca o nome da conta, login, a senha, papapá. O account delete. Vai deletar uma conta. .acc lock. Não, isso aqui não é importante não. Mas enfim, deletar, deletar a conta. E .acc 7. 7 vem de definir. Então, o acc 7 addon, esse addon é referente à expansão do jogo que a sua conta é. Por exemplo, tô jogando a versão 3.3.5a. Se eu definir o addon da minha conta como 1, o 1 é referente à primeira expansão, que é o TheBirdingCrusade. Então a minha conta vai ser do TheBirdingCrusade. Então eu não vou poder entrar em áreas que são do 3.3.5a. Por exemplo, eu não vou poder entrar em cc, que ela é a área da expansão 2. Tem aqui o .acc 7 password. .acc 7 password, que não tá mostrando a sintaxe, mas você vai digitar .acc 7 password, ou só pass. Aí você vai digitar assim duas vezes, 1, 2, 3... Ah, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí a minha senha vai pra 1, 2, 3. E tem .acc 7gm level. Que a sintaxe é a seguinte, não tá aparecendo aqui também. .acc 7gm level. Você vai colocar o login da conta, a de mince. .acc 7gm level. Depois vai colocar o nível de gm, vamos supor que é 3. E depois vai colocar o reino em que essa conta vai ser gm. Por exemplo, sendo reino de d1, sendo reino de d2. Por padrão, o que a gente costuma fazer? Coloca menos 1. Que aí vai pra todos os reinos. Beleza. O account já foi. O add item. O add item pode ser usado só add também. Ele funciona de duas formas. Na verdade, tem três formas de adicionar o item. Você pode .add o id do item. Por exemplo, aqui ó. 50, 730. Se eu nem mais um. Você pode usar o link do item. Que é só segurar a tecla shift e clicar com o botão esquerdo do mouse. Que vai linkar no chat. Ou você pode digitar o nome do item entre colchetes. Ponto é dd. Ó, glory. Essa porra é vírgula, é ponto. E fecha. Funciona também. Ah, se você quiser remover um item. É o mesmo processo. Pode ser o id, o link, ou o nome. Em vez de você colocar o número positivo, você coloca o número negativo. Por exemplo, tem. Menos três. Eu perdi três. Fiquei com um. Beleza. Deixa eu ver. Agora os comandos de anúncio. Tem quatro ou cinco comandos de anúncio. Tem o primeiro anúncio. Ponto a... Oh, porra. Anúncio. Você vai digitar ponto anúncio, espaço e digita a mensagem que você quer. A abreviação dele é ANN. Então, vai aparecer isso aqui, ó. É um anúncio servidor. Server e o texto que você escreveu. Tem o... Name anúncio. Ponto name. Anúncio. Ou só ANN. Dá um espaço, escreve uma mensagem que você quer. Oh, porra. Vai aparecer anúncio por... Pá, pá, pá. Nome do personagem. Aí tem os anúncios do GM. Que tem ponto GM anúncio. Que fala, ah, um anúncio de GM. Só que não fala com o GM, que é. Mostra aí. Ele tem um GM name anúncio. É tipo o name anúncio, só que tem um GM anúncio. Isso aí vai pra todo mundo, esses anúncios, viu? Aí tem um anúncio que vai só pra GM. Por exemplo, se eu digitar ponto GM, notify. Notify. Oh, porra. É separado. Ponto GM, notify. Escreve uma mensagem aqui. Oh, ponto GM, notify. É junto. Ponto GM, notify. Lá, notification dos GMs, pá, pá, pá. Essa mensagem que aparece aqui, só pra quem tem conta, acima de nível zero. Então tá. O appear. Junto com o appear tem mais dois comandos, que é o recall e o summon. Então tá. O appear é aparecer. Você vai aparecer onde uma outra pessoa tá. Tanto faz se o jogador tá online ou tá offline. Por exemplo, eu vou dar ponto app, que é a abreviação de appear, teste. Que é o nome de outro personagem. Eu vou pra onde que o teste tá. O teste tá bem aqui, ó. Aí o outro comando é o summon, que é evocar. Se eu der ponto summon, a abreviação é s-u-m-m-teste. Teste, ó lá. Você tá evocando o teste. Ele tá offline. O teste tava ali na frente, ó. O teste tava aqui. Agora quando ele logar, ele vai tá aqui. E tem outro comando que é o recall. Que é pra você voltar onde você tava. Pronto, voltei pra onde eu tava. Tem o aura e o un-aura. Toda vez que tiver um comando e depois tiver um comando que não é muito parecido. Só que o n antes, un. Que é pra desfazer o que o outro primeiro faz. Por exemplo, ponto aura. Ponto aura você pode colocar o link, o nome ou o id. Mesma coisa do item. Eu vou usar esse id aqui, ó. Olha lá, spell id 21.084. 21.084. Quando eu der isso, ó. A magiazinha veio pra cá. Tudo que tá aqui em cima, ó. São auras. Todas esses buffs, essas porra toda aqui são auras. Então você pode aplicar isso aqui. Por exemplo, se eu quiser colocar uma montaria. Aí, ó. Montei na galinha. Montei na galinha. Aí se eu quiser desfazer. Ponto aura. O id ou o link ou o nome. Tanto faz. Vamos pro próximo. Ban e un-ban. Ponto ban é pra banir. Ponto ban. Aí você pode banir uma conta. Pode banir um personagem. Ou pode banir um ip. Esse player account e character é a mesma porra. Vai banir do mesmo jeito. Então, ó. Ponto ban. Char. Que é a abrevição de chará. Olha lá, a sintaxe. Você vai dar ponto ban char. O nome. Eu vou dar ban no teste, né. O tempo do ban. Você pode colocar dias, horas ou segundos. Por exemplo, se eu colocar quatro dias, vai quatro dias. Se eu colocar vinte horas, vinte horas. Você pode misturar essa porra também. Volta aqui, ó. Volta aqui, ó. Tempo do ban. Se for um valor negativo, o ban vai ser permanente. Se não, você pode usar o formato, ó. Dias, horas e segundos. Tá. Ponto ban teste, quatro dias. E o motivo, né. Motivo porque eu quis banir. Vanir. Escrevi errado. Aí, beleza. O teste tá banido. Quer ver? Vou tentar logar nele aqui, ó. Olha, ó. Vou dar um troca de... Tá vendo? Só fazer um negócio aqui. Agora tem um outro comando que é o... Não. Agora é o amban. Ponto amban. Char. É a mesma coisa. Ponto amban. Aí tem a conta. O char. O player account, que é a mesma porra de char. E o ip. Ponto amban. Char teste. Agora o teste já pode logar. Ele tem também o ponto ban info. Aí ban info. Tem informações da conta. Char ip. Ponto ban. Ban info. Char. Test. Vai mostrar aqui, ó. Todos os bans que estão... Que tem registro no banco de dados. Que o personagem que eu digito no modelo aqui já teve. Olha lá. O primeiro aqui, ó. Tempo de ban. Um dia. Tá ativo ainda ou não? O segundo. Dois dias. Tá ativo ainda ou não? Terceiro. Quatro dias. Tá ativo ainda ou não? E mostra o motivo. E mostra quem deu ban. Então tá. Ban info. Agora o ponto bank. Que simplesmente vai abrir a janela do banco. O cast. Cast. É... Você usar uma magia. Você lançar uma magia. Então, por exemplo assim. Vamos pôr essa magia aqui, ó. O ID dela é 635. Eu clico nela aqui. Eu usei ela. Gastei minha manazinha. Usei ela. Ou senão eu posso usar o ponto cash 635. Eu vou usar ela também. Só que eu não vou... Que porra eu consumi, mano. Mas enfim. É só um comando. Se eu quiser usar essa outra aqui, ó. O ponto cash. 28, 730. Beleza. Tem o cast. Do cast eu já vou pro cooldown aqui, ó. Cooldown é... Cooldown é tempo de carregamento. É, por exemplo, isso aqui, ó. Falta dois minutos pra carregar. Pra eu poder usar essa magia de novo. Se eu der ponto cooldown... Vai zerar essa porra. E vai voltar ao normal. Beleza. O próximo é ponto char. Aí ponto char tem aqui, ó. Tem o custom mais. Você vai poder o quê? Vai poder mudar o nome. O sexo. E a aparência do teu personagem. A cor da pele. Tipo de cabelo. Essas porra. O change faction. Vai poder mudar a facção. De horda pra aliança. De aliança pra horda. O change race. Vai poder mudar a raça. O change account. Que vai poder mudar um personagem de uma conta pra outra. O... Ponto char deleted. Aí nesse delete vai ter... Você pode exibir uma lista de personagens que foram deletados. E também você pode restaurar um personagem que foi deletado. Ponto char level. Você pode mudar o lado do personagem. O meu tô 80. Eu posso colocar 79. Posso colocar 120. Posso colocar entre 1 e 255. É o ponto char rename. Que é pra renomear. Ponto char tiles. Que mostra a lista de títulos obtidos por um personagem. E... É isso aí. Então... Deixa eu passar pro próximo aqui. O damage. Que basicamente... Bem-mage é dano. Então eu vou usar esse comando pra aplicar dano a alguma coisa. Seja num outro personagem ou num PC. Ponto damage. Pode usar só o dan. 200. Matei o bichinho. Dei 200 de dan nele. Vou matar esse aqui também. Ponto dan. Dei um outro dan. Dano violento nessa porra aqui. Deixa eu ir pro próximo aqui. Aproveita que eu matei ele aqui. Tem um comando que é pra reviver NPC. Que é ponto respawn. Se você quiser reviver só um. Você clica nele. Se você quiser reviver os NPCs que tá na áreazinha aqui. Você dá respawn só. Agora se você quiser reviver um monte de NPC nessa área toda aqui. Você dá ponto respawn. Então tá. Deixa eu ver o próximo aqui. É o debug. Dentro do debug tem um monte de coisa. Mas tem duas só que interessa. Que é o debug arena e o debug bg. O debug arena é o seguinte. Enquanto você dá debug arena. Se a tua conta tá setada como gm. Tipo assim ponto gm. Bom. Aí você dá o debug arena. Você pode entrar na arena sozinho. Sem ter grupo. Então o gm. Off. Aqui tá normal. Era pra debug arena. Enquanto tá. Quando. Gm pode entrar é assim que tá. Deixa eu voltar pro normal. E tem o debug bg. Bg é o seguinte. Bg funciona assim ó. Tem as bgs aqui ó. Cada bg tem uma quantidade mínima e máxima de pessoas que podem entrar nela. E também tem uma quantidade mínima de pessoas pra que a bg comece. Por exemplo. Se eu marcar aqui. Não vai chamar. Que eu preciso de mais pessoas pra poder iniciar o campo de batalha. Já quando você usa debug bg. Tanto faz. Se entrou aqui já pode entrar. Beleza. Vamos pro próximo aqui. Debug. É o morph demorph. O ponto morph é morfear. Ou seja. Mudar a tua aparência. Por exemplo. Vou dar. Vou dar ponto morph. E depois tem que ser o id. Vamos supor. 14. Eu mudei minha aparência ó. Eu usei um id aleatório. Eu nem sei que porra que é essa. O ponto morph. Sei lá. 224. Essa porra aí. Ponto morph. 6652. Não existe. Ponto morph. 8546. Não existe. Ponto morph. 1045. Aí mudou. Então eu vou mudando minha aparência. E pra voltar ao normal. Ponto demorph. Voltou ao normal. Esse flush arena points. É pra distribuir os pontos de arena. Por exemplo. Você vai ir na arena. Ir na arena. Ir na arena. Ganhando ou perdendo. Ganhando ou perdendo. Ganhando ou perdendo. Aí vai mudando teu rank lá. Só que os pontos. Só são distribuídos depois que as arenas são resetadas. Então o comando é ponto flush. Arena points. E aí vai distribuir. Como eu não fui nenhuma arena. Eu não vou ganhar nenhuma. Vocês tem que ter jogado. O freeze. E unfreeze. Deixa eu ver se serve pra NPC. Eu acho que não serve não. Não serve. Mas tem que ser. Vamos ver se eu consigo dar freeze em mim. Eu não posso dar freeze em mim. Mas freeze. Freeze. É congelar. Quando eu dar freeze em alguém. Vai ficar um zezinho subindo em cima do personagem. Como se ele estivesse dormindo. Ele não vai poder mexer. Ele não vai poder fazer porra nenhuma. Usar magia nem nada. E aí pra remover isso é ponto. An. Freeze. E o nome do personagem. Olha lá. Não sei porque que eu posso tirar o freeze de mim. Se eu não posso dar freeze em mim. Não faz sentido né. Então tá. O gm. Ponto gm. Aí tem tipo assim. Ponto gm. Tá mostrando aqui pro meu gm. Tá ó. Ponto gm. Um. Meu gm. Fica ligado. Aí mostra a tagzinha aqui ó. Gm. Como tá em português. MJ. Aí mostra os NPCs que tá como trigger. Só. Só gm pode ver. Aí tem ponto gm. Aí tem ponto gm. Chat. Ponto gm. Chat. On. Que é esse aqui ó. Vai aparecer a simbolozinha da Blizzard aqui embaixo no chat. Se tiver off. Opa. Não aparece. Aí tem um ponto gm. Invisible. On ou off. Se tiver off. Mas tá invisível. Você passa do lado do player aqui. Não vai te ver não. Se for outro gm. Ele só vai conseguir te ver se o nível dele foi igual o teu ou maior. Se for menor não consegue te ver não. Então eu vou pôr o gm. Enfim. Gm já foi. Os anúncios já foi. O gm notif também. Agora é o gol. Ponto gol. E aí. A ponto gol crito. Vai pra uma pessoa. Vai pra um. Pô. 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 Pra um NPC. Graveyard. Vai pra um cemitério. Um grid. Não sei o que porra é essa. É. Pô. Pô. O mais importante aqui. Ó. É ponto gol XYZ. Que é pra você ir pra uma zona. Não é zona de putaria não. Zona ou lugar. Você dá ponto gol XYZ. Olha lá. Olha lá. O gol XYZ. Coordenado a X. Coordenado a Y. Coordenado a Z. O ID do mapa. Orientação. Aí você pergunta. Como é que eu vou saber essas porra? Você vai fazer o seguinte. É outro comando. Você vai a algum lugar. Vai jogar o comando. O ponto GPS. Aí aqui ó. GPS. Mapa. 1. Zona 14. Área 14. Aí aqui o X. Pá pá pá. O Y. O Z. E a orientação. Aí eu vou te mostrar como é que funciona o gol aqui ó. Se eu vou usar essas informações ó. Ponto gol XYZ. Que é o. Olha lá. Ponto gol XYZ. XYZ. Mapa e orientação. Ponto gol XYZ. O X. É. 366. Ô porra. 366. 179443. O Y é. Menos 43. 72. Ponto. 180. 66. O Z. 26. 070. 486. O mapa. É 1. E a orientação. A orientação é só por cair nesse mesmo 1 aqui. Se eu não quiser colocar a orientação. Não tem problema não. Mas a orientação é 3. 23. 6. 5. 7. 4. Eu fui para o lugar onde eu peguei o GPS. É para isso que serve o gol. Então tá. Agora. O. O. Que é game object. Pode dizer só gob. Então tá aqui ó. Gob. Active. E por exemplo. Esse. Essa porra desse. Pedestal. Pedestal de ouço. Será que merda que é essa aqui? Esse aqui é um objeto. Essa porrinha aqui também é um objeto. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar a informação do objeto. Você pode mover ele de lugar. Esse target. Para pegar a informação do objeto. Por exemplo. Ponto gob. Tar. O nome. A git. Que é tipo o número de série. O id. O lugar onde está. A orientação. E tudo mais. Aí você pode adicionar um objeto. Deixa eu ver. Ponto gob. ADD. Compou que. 14. Não existe. Ponto gob. ADD. 1052. Não existe. Que desgraça. Ponto gob. ADD. 140. 950. Tomar no cu também não existe. Deixa eu pegar o id desse aqui. Olha lá a id. 190. 671. Ponto gob. ADD. 190. 671. Aí ó. Adiciona essa porrinha aqui ó. Beleza. Se eu quiser. Deletar. Para deletar. Eu preciso da guide. Que é o número de série ó. A guide aqui ó. Cadê? 166. 014. Ponto gob. ADD. 166. 014. Por que que para deletar. Tem que ser a guide. E não id. Porque essa porrinha desse objeto aqui. Ele está espalhado por um monte de lugar. Tem uma aqui. Tem uma ali. Se você quiser deletar só esse aqui. Se você for deletar por IP. Você vai deletar tudo. Por isso tem que ser por guide. Enfim. Vamos pular aqui. GPS já foi. Kick. Kick é chutar. Que é fazer o servidor do cara cair. Vai fazer deslogar. Você dá ponto kick. O nome do jogador. Olha lá. Eu não posso que caiu mesmo. Meu nome é ponto kick. Test. Não deu kick no teste. Porque ele está offline. Só funciona o paquete online. Porque como é que você vai desconectar uma pessoa. Que não está conectada. Não tem sentido. Vamos para o próximo aqui. Ponto learn. E unlearn. Ponto learn. Esse learn aqui. Se ele é um spell. Um spell é uma magia. Mas também tem o ponto learn all. Aí o ponto learn all tem o my. Tem o ponto learn all gm. Quando você dá ponto learn all gm. Você aprende um monte de magia. Que é só para gm. Quando você dá ponto learn all crafts. Você pega. Você aprende todas as profissões primárias. Todas. 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 Só que elas não ficam no nível máximo. Vamos supor. 450. 300. Fica no 1. Você só aprende todas. Mas fica no 1. Ponto learn all lang. Vai ler todas as línguas. Orc. Traineico. E assim por aí vai. Ponto learn all. Recipes. Recipes é. É bagulho de profissão. É para você. Quando você dá o learn all craft. Por exemplo assim. Na profissão lá em. Engenharia. Você fazer o. O encantamento da. Aquela botinha de fogo lá. Que faz você correr para cacete. Aquilo lá. Só de ser. O pano a profissão. Você não ganha aquilo. Você tem que ler um recipes. Você tem que treinar aquela porra lá. Então quando você dá o learn all crafts. Você vai aprender engenharia. Ela vai estar aberta até o 450. Só que ela vai estar no 1. E você não vai ter os recipes. Aí quando você dá ponto learn all recipes. Você tem que. Aí você usa as 3 primeiras letras. Do nome da profissão. E aí você vai aprender a profissão. Ela vai estar no máximo. E você vai ter. Poder fazer tudo. Que a profissão pode fazer. Todos os recipes. Aqueles. Pergaminhos. Que te ensinam a fazer as coisas. Que você precisaria pegar. Com esse comando. Você não vai precisar pegar. E tem também o ponto. Learn all my. My class. Que eu vou pegar. Todas as magias da minha classe. Patch talents. Que eu vou. Na árvore estreia do meu patch. Ele vai ficar com tudo preenchido lá. É ponto learn all spells. Você vai ler muita. Muita. Muita magia. Magia pra cacete. De outras classes. Tudo mais. E ponto learn all my talents. Que quando está aqui. Vamos supor. Está vendo que aqui não está distribuído. Então. Quando você dá para learn all my talents. Tudo isso aqui. Vai estar no máximo. Todas as três aqui. Só que. Isso aqui. Vai permanecer. Só enquanto você estiver logado. Quando você. Relogar. Tem uma flagzinha. Do servidor. Que é o. Rate. Rate talento. Ou seja. Quantos pontos tem para distribuir. No meu aqui. Não sei se está 71. Acho que é 71. Então. Como para distribuir tudo. Preciso de mais de 71. Assim que você relogar. Teu talento vai ser reiniciado. Porque. Passou de 71. Então não é uma boa usar essa porra não. Mas enfim. Vamos para o outro aqui. Esse. Lookup. Esse lookup. É você procurar as coisas. Por exemplo. Pode usar só lu. Na abreviação. Ponto lookup. Area. Você pode digitar o nome da área. Que ele vai te mostrar o id dela. É. Ponto lu. Creatory. Você digita o nome. O pedaço do nome do NPC. Que vai te dar o. 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 O id dele. E por aí vai. Evento. Facção. O item. Item set. Quest. Player. Skill. Spell. Text note. Que é aquele. Aquele bonequinho. Que você clica nele. Para você voar para um outro ponto. Vai te dar o IT. O tele também. O título. E mapa. É. 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 É uma pesquisa. Simplesmente isso. O. Modify. Você pode usar só o ponto mod. Aí. Esse aqui é legalzinho. Você pode mudar o que. Ponto de arena. Ficar bêbado. Energia. É. Que é para. Hunter não. Para Rogue. Druid. É. Facção. Gender. Que é o sexo. Né. Por exemplo. Ponto. Gender. Vamos ver. Eu estou feminino. Né. Ponto. Mod. Gender. Meio. Aí agora eu virei homer. Ponto. Mod. Gender. Female. Voltei para feminino. Cadê o gender? Honor. Ponto. Mod. Honor. Que eu vou dar os pontos de honor. HP. Que é. Hilt points. Que é o ponto de vida. Vamos por. Se eu quiser. Ponto. Mod. HP. Ficar com 100k. É. Fiquei com 1000k. Passei um pouquinho. É. Mana também. Ponto. Mod. Ponto. Mod. Mana. Colocar 10k. Eu fico com 10 mil de mana. Money. Eu tenho 38 aqui. Se eu quiser mais. Mais 2k. Ponto. Mod. Money. Pronto. Estou com mais 2k. Sei lá. Se eu dei 2k. Ou só 200k. Money. É. Pá pá pá. Pá pá pá. Pá pá pá. Rage. Que é o. Tipo. Energia. Energiazinha. Do. Do Warrior. Reputation. Que é para aumentar a tua reputação. Com alguma reputação. É. Unique Power. Que é para DK. Scale. Que é o tamanho. Eu boto. Mod. Scale. 2k. Vou ficar maior. Mod. Mod. Scale. 1k. Speed. Speed. Vamos lá. Speed. É o seguinte. Ponto. Mod. Speed. Aí tem vários tipos de speed. Tem. Fly. Walk. Backwalk. Or. Swim. Fly é voar. Walk. Andar. Swim é nadar. Backwalk é andar para trás. E tem também. Que eu sempre uso. Que é o wall. Que o wall é para todos. Os pontos. Mod. Speed. All. 5k. Aí eu fico aqui. Eu pulo rápido. E tal. 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 Se eu montar. Some. Tem que voltar ao normal. Então. Vamos dar aqui. Já foi o mod. O mod. O mod. O mod. O mod. O mod é mutar. É fazer o cara não poder mais falar. Então. Olha lá. O mod. O mod. Você vai dar o mod. O nome do jogador. O tempo em minutos. E o motivo. Por exemplo. Vou dar mod no teste. O mod. 10 minutos. Fala demais. Então tá. Eu não posso dar multi nele. Porque ele está na minha conta. E nós dois somos do mesmo nível. Você só pode dar multi em conta. Que é nível inferior ao seu. Triste. Não vai dar pra mostrar aqui. Mas a sintaxe é essa. E a multi. Ponto a multi. Nome do personagem. Ponto a multi. Nome do personagem. Simples assim. Agora. Foi a boa. Porra velho. Ponto pinfo. Que é player info. Ponto pinfo. Isso aqui. Deu ponto pinfo em mim. Ela vai mostrar o nome. A conta. Último de login. Sistema operacional. Último IP logado. Um monte de porra aqui. Agora. Que que serve isso aqui. Esse last IP aqui. É utilizado pra conseguir dar banho IP em alguém. Só pra isso. Ou também. Quando um. O cara tá usando hackers. Que é banir a conta dele. Você dá um ponto pinfo nele. E vai mostrar. O login da conta dele. Tá. Agora. O ponto npc. O npc aqui. Tem info. Você vai clicar no npc. Vai dar info. Vai mostrar. Quase a mesma coisa que o player. Move. Que é o modelo npc de lugar. Mudou pra cá. Tá. O ponto npc. Sei. Fazer ele dizer alguma coisa. Vamos ver. Você. Seu porra. Você vai tomar no cu. Ah lá. Ele manda você tomar no cu. Whisper. Ele vai sussurrar pra você. Ponto npc. Whisper. Vai tomar no cu. Ah. Pera. Ponto npc. Whisper. Porra. Ponto npc. Whisper. Ei. Ponto npc. Qual que é a sintaxe dessa porra, meu? Ponto npc. Whisper. Nossa, meu. Que porcaria, hein? Enfim. Depois eu vejo como é que funciona isso aqui. Ah, tipo. Já tá. Não vai ter. Mas é pra eu spawner, hein? Triste. E, ó. Pra ele gritar. Ele vai gritar. Ponto npc. Tame. Que é pra você. Fazer ele virar teu pet. Ponto npc. Add. Que é adicionar um npc. Por exemplo, npc. Add. Adicionar um npc aqui, ó. Ponto npc. Delete. Que é pra remover ele. Ponto npc set. Vamos ver aqui. Ponto npc set. Aí tem umas coisinhas aqui, ó. Entry. Ou seja, o id. Facção. O level. A flag dele. Se ele é vendedor. Se ele vai reparar o item. O modelo. De movimento. Spawn time. Que é o tempo que ele vai renascer. Se ele for morto. Entre outras coisinhas. O ponto quest. É pra você adicionar uma quest. Completar uma quest que já pegou. Remover uma. E obter as recompensas de uma quest. Que é o reward. O RB que eu vou explicar em outro vídeo. Recall eu já falei. Tem o repair. Ponto repair. Que ele repara seus itens. Aí você não precisa gastar gold com isso. Respawn. Eu já falei. Revive. É pra reviver um jogador. Por exemplo. Ponto revive. Teste. Se ele tivesse morto. Ele ia ser revivido agora. Deixa eu ver. Esse reload. Que eu vou deixar depois. Save. É pra salvar um personagem. Se você não tiver clicando em ninguém. Salva você mesmo. No banco de dados. O ponto save all. Que é pra salvar o status. De todos os personagens. No banco de dados. Ou summon. Eu já falei. Vou falar pro tele. Tele é pra você teleportar. Tele. Ou tel. Durotar. Eu vou lá pra Durotar. Se você também adicionar um tele. Por exemplo. Eu quero. Adicionar um tele que vem pra cá. Com tele. Add. E o nome que eu quero. Aí quando. Quiser. Esse tele que eu criei. Ou também se eu quiser remover um tele. Eu posso também. Tele. Titulo. Tem um título. Add. Remover. E definir. Definir uns pouco. Eu tenho cinco títulos. Eu quero definir um deles. Aí eu uso o ponto título. Title set. Agora eu vou. O ticket. Que é. Porra. Tem um monte de coisa aqui. Tem ó. Comente. Complete. Delete. Papapá. List. All in. Legisar. Response. We give. We name. É. Não tem ninguém que criou o ticket aqui. Mas basicamente é o seguinte. Quando você dá ponto ticket list. Aparece uma lista com. Todos. Ticos. Todos. Tickets. Ou seja. Consultas abertas. Você dá ponto ticket de response. Ou se não. Geralmente dá ponto ticket. View. ID. Aí você for colocar o ID do ticket. Aí aparece a mensagem que o player escreveu pra você. Deixa eu criar um ticket aqui. Vai tomar no meio do seu cu. Seu. Filho de uma puta. Aí ó. New ticket from. Bom. Ticket list. Tá lá. Ticket ID1. Criado por quanto? Criado por quanto tempo? Papá. I.PontTicket. View. ID. 1. Ah lá. O que ela mandou pra mim. O que mandaram pra mim. Só que falta de respeito. Aí o que você pode fazer. Você pode chamar o cara. Conversar com ele. Falar que porra que tá acontecendo. O que você precisa. Aí depois de terminar. Você dá ponto ticket. Close. 1. Fechou. Pronto. Resolveu. Agora. Eu deixei aqui o ponto server. Ponto server. O que vai. Vai ser interessante. Que é o restart. E o shutdown. Restart. Pra reiniciar o servidor. Ponto server. Restart. Olha lá. Ponto server. Restart. Se quiser colocar o. Force ou não. O delay. É em segundos. O exit code. E o ativo. Na realidade. Só precisa colocar o. Ponto server restart. O tempo só. Essas outras coisas. Não precisa colocar não. Só que for um tempo menor que 30 segundos. Precisa colocar o force. E o shutdown. É pra desligar. Server shutdown. É a mesma coisa. A sintaxe é a mesma. Só que se for menos de 30 segundos. Tem que colocar o force. Tá o server. Vamos falar aí. Pá 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 pá. É o reset. É o reload. Ponto reload. Reload. Reload basicamente. Você vai recarregar. As tabelas do banco de dados. Outras coisas. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Reload config. Que é no caso de. Você mexer aqui no server.conf. No server.conf. Se não quiser reiniciar. Word server.exe. Só dá. Só dá. Reload config. Aqui ó. CreditoryTest. É pra. Vamos supor. CreditoryTest. É uma tabela do banco de dados. Tem uns textos. Dos NPCs. Você mudar alguma coisa lá. Quiser. Ver esse efeito. Sem reiniciar o servidor. É só dar. Reload. CreditoryTest. Esse aqui é. Tudo tabela do banco de dados. Tudo tabela. E daí também tem um. Pra quem tem né. Eluna no engine. Que é quando você adiciona um novo script. Só dá ponto reload eluna. Que o script tá valendo. E qualquer outro que eu falei. Reset. Reset não é muito bom usar não. Pôr no reset ativements. De um. De um. De um player específico. De todo mundo. Honor. Honor no caso. Que é os kills. De. De. Que usa a base que a pessoa fez. De uma pessoa específica. De todo mundo. Level. Reset level. Volta pro 1. Reset spells. Tudo que eu aprendi aqui. Eu não vou ter mais. Vou desaprender. É. Talentos. Mesma coisa. Distribui talentos aqui. Vai voltar ao normal. E all. Que é o mais fudido de todo. Que pode fuder com todo mundo. Vai reiniciar. Os abados. Vai reiniciar. O level. Vai reiniciar. As spells. Tudo mais. E. É isso aí moçada. Os principais comandos aí. Que eu. Que eu vi. Que eu usava. Quando me diga essas coisas aí. São esses. Espero que faça um bom proveito.